Música Vem aí uma nova oportunidade de inclusão, de aprendizado e de renda para jovens de famílias de baixa renda da Grande Florianópolis. O programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa abre nesta segunda-feira, dia 7 de junho, as inscrições para 60 vagas de estágio no Parlamento Catarinense. O projeto, que já existe há 17 anos, atendeu mais de 500 estudantes da região. Entre eles está a Maria Eduarda, que auxilia na administração de cursos e eventos da Escola do Legislativo. Com a bolsa que recebe no PAB, ela consegue se manter na Faculdade de Biomedicina. Sem a PAB eu não conseguiria realizar todos os meus objetivos que até hoje eu estou alcançando. Não teria como dar continuidade dos meus estudos na faculdade. E eu acho que sim, que quase todos os estagiários que fazem a sua inscrição para entrar aqui mereciam sim uma chance, por toda a vivência, por toda a oportunidade. Eu acho que faz total diferença e impacta muito as nossas vidas, tanto como pessoa, como jovens e tanto dentro de casa também. Podem se inscrever para o programa Antonieta de Barros, jovens entre 16 e 24 anos, de famílias com renda menor ou igual a dois salários mínimos e meio, e que estejam matriculados e frequentando o ensino médio, técnico ou superior. O estudante também deve ser indicado por uma entidade da sociedade civil. Na inscrição, que deve ser feita presencialmente na sede do CIE em Florianópolis, o jovem deve levar a carta de indicação da entidade, o comprovante de frequência e as cópias do comprovante de renda familiar, de residência, da carteira de identidade e do CPF. O PAB oferece bolsa de R$ 650,00 para estudantes do nível médio e de R$ 950,00 para jovens que estão no ensino superior. Além da bolsa, são oferecidos auxílio alimentação e transporte. A coordenadora do programa, Antonieta de Barros, explica como é feito o processo de seleção dos jovens inscritos. Após o jovem ser inscrito, o nosso processo seletivo sempre é feito em parceria com uma agência integradora. Este ano, o CIE, que é o Centro Integrado Empresa Escola. Os jovens, eles devem estar obrigatoriamente estudando. Após inscritos, eles passam por entrevistas e dinâmicas de grupos. A seleção é feita por uma comissão interinstitucional, formada por três representantes da sociedade civil, um representante do sindicato da LESC e três representantes dos setores da Assembleia, juntamente com esta coordenadoria de estágios. Os interessados em participar da seleção têm entre os dias 7 e 11 de junho para se inscrever. A Bruna, estudante de administração, que auxilia na diretoria geral da Assembleia, reforça o convite, destacando o quanto este projeto pode transformar a realidade e o futuro dos jovens das comunidades de baixa renda. Esse programa prova para todos que o pessoal de periferia tem capacidade de trabalhar num local onde pessoas de classe alta tem também, o pessoal de periferia tem condições de ajudar em casa e motiva também os jovens a não entrar para vidas erradas. Acorda às 6 horas da manhã na comunidade, com polícia entrando na rua da sua casa, dobra a esquina, está tendo troca de tiros. Então essa é a nossa realidade, né? E isso motiva demais os jovens. Tu poder ter no final do mês o teu dinheirinho para ajudar a tua mãe é algo gratificante demais. Tu poder pegar o Vale Alimentação e ajudar no mercado é gratificante demais. Sem contar que se eu não tivesse essa oportunidade de estágio, eu não estaria fazendo faculdade.